E aí pessoal, já ouviram falar do Mini Countryman 2.0 Twin Power Turbo John Cooper Works Iowa 4 Steptronic 2020? Esse carro é simplesmente incrível, tudo começou lá nos anos 60, quando os primeiros Mini revolucionaram o mundo automotivo com seu design compacto e performance surpreendente. Avançando para 2020, temos o Countryman JOTCW, um SUV compacto com o coração de um esportivo. Com o motor Twin Power Turbo 2.0, ele entrega impressionantes 306 cavalos de potência. Isso significa que quando você pisa fundo, esse Mini vira um foguete. O John Cooper Works, ou JOTCW, é a divisão de alta performance da Mini. Eles pegaram o Countryman e deixaram ele ainda mais nervoso. Suspensão ajustada, freios de alta performance e tração integral a LL4. Esse carro gruda na pista, seja na cidade ou na estrada. Por dentro, é um show à parte. O interior parece um cockpit, com bancos esportivos que te abraçam e um painel digital cheio de informações. O câmbio automático de oito marchas Steptronic é super suave e responde rápido quando precisa. Resumindo, o Mini Countryman JOTCW 2020 é muito mais que um carro. É uma experiência única para quem ama dirigir, unindo estilo, performance e aquele charme clássico da Mini. Então, da próxima vez que você vir um desses na rua, lembra, não é só um carro, é uma obra-prima da engenharia automotiva. Vamos ao passo a passo. Legenda Adriana Zanotto